E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Alícia e hoje eu vou mostrar a vocês como retirar o microlink corretamente Eu estou mostrando a vocês esse alicate, que é um alicate lisinho que normalmente eu uso para colocar os microlinks que é para não arranhar E agora eu estou mostrando o alicate que eu uso para fazer a retirada, tá bom? Esse é melhor porque ele não escorrega na hora que você aperta Olha, eu dou uma leve apertadinha, eu não aperto até o final e o microlink já vai estar solto já Eu vou mostrar a vocês agora, só puxar e acabou Eu estou mostrando esse vídeo porque é uma pergunta que o pessoal tem me feito bastante, já que eu tenho feito vários vídeos falando como colocar o microlink corretamente Então agora eu estou mostrando esse vídeo, mostrando como retirar de forma correta, tá bom? Se você não sabe colocar o microlink corretamente, eu tenho uma playlist aqui no canal que eu vou deixar linkada aqui em cima Para você dar uma olhadinha, porque é muito importante, eu ensino várias dicas e truques nesses vários vídeos que eu tenho aqui no canal com microlink Então se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau!